Olha que eu te amo muita gente sabe Já fiz prova em forma de buque E quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Ser mais gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo rioca com cerveja Sabe por quê? Eu não te largo Ser mais gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar e eu faço E te balançando com a Vai me beijar e eu faço E te balançando com a Meu parceiro é Patrícia Monteiro Galera de Cachoeira do Zitaparaíba Mundo do Som do Motivo Jax do Paranão Rock da Jaguarimbaro Homem forte Que eu te amo muita gente sabe Eu já fiz prova em forma de buque E quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa Se você tá tomando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Ser mais gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo rioca com cerveja Vai me beijar Pé que eu faço Gente balançando com a Vai me beijar Que eu faço Gente balançando com a Meu patrão rapido É já Guaribara Falou em Corona Falou em Rairo Que você é com homem e menino Para o meu culpado Já o vando do Alvaro Jato do Paraná Novo estilo diz Meu parceiro Alisão Noção do Tabuleiro Long CD Black CD Bora gordinho Lava Jato Jota Jesus A maior do vale É suíque Porque não tem o paredão É paredão Tu quer suíque Tu quer suíque Tu quer escutar forró de cabra homem Busca nova do cara Forrozeiro Respeitável De sabiante Busca do meu parceiro M&M de morada nova Galera do concorrido Estamos juntos Se liga aí Toca no paredão Patrão Vai Se é forró que você quer Então toma O cara forrozeiro No paredão tem diploma E é forró que você quer Então toma O cara forrozeiro No paredão tem diploma Vai Vai Tem que respeitar Ladra Cara forrozeiro Chegou Chegou Repertório atualizado Referência nacional O swing é diferente E mijoso Passa a mão Tá estourado Na rádio E também no paredão O cara forrozeiro Tu respeita meu irmão Repertório atualizado Referência nacional O swing é diferente E mijoso Passa a mão Tá estourado Na rádio E também no paredão O cara forrozeiro Tu respeita meu irmão Se é forró que você quer Então toma O cara forrozeiro No paredão tem diploma E é forró que você quer Então toma O cara forrozeiro No paredão É forró que você quer Então toma O cara forrozeiro No paredão tem diploma E é forró que você quer Então toma, o cara forrozeiro no paredo é o tri-diploma Jardim, nós é o patroa Alessandro Messo Multimarcas e Fortaleza, o melhor tá comigo É do embalagem de Fortaleza, meu patrão Repertório atualizado, referência nacional O swing é diferente e beijoso pra essa mão Tá explodado nas rádios e também no taridão É o cara forrozeiro do refeito, meu irmão Repertório atualizado, referência nacional O swing é diferente e beijoso pra essa mão Tá explodado nas rádios e também no taridão É o cara forrozeiro do refeito, meu irmão Se é forro que você quer, então toma O cara forrozeiro no paredo é o tri-diploma E é forro que você quer, então toma O cara forrozeiro no paredão é o forro que você quer Então toma, o cara forrozeiro no paredo é o tri-diploma É o cara forrozeiro do refeito, meu irmão Eu tô divulgações, tá comigo? Eu já tinha uma Ferrari, um cavalo de um milhão Sou vaqueiro patrão Sou vaqueiro patrão, sempre o cabeça ligado na base do meu irmão Sou vaqueiro patrão, sou vaqueiro patrão Olha o sucesso novo aí Meu parceiro do novo compositor E seu cara forrozeiro Tô me ligando com todos os foremões E eu fui criado no interior Meu patrimônio quem votou foi o vovô E no certo eu continuei pegando um gado Bebendo cachaça, vaqueiro desapelado Eu fui criado no interior Meu patrimônio quem votou foi o vovô E no certo eu continuei pegando um gado Bebendo cachaça, vaqueiro desapelado Desde pequeno nessa vida eu me criei Segura o vaqueiro E agora eu misturei Tenho já tinha uma Ferrari, um cavalo de um milhão Sou vaqueiro patrão, sou vaqueiro patrão Sem o cabeçado e gado na fazenda, meu irmão Sou vaqueiro patrão, sou vaqueiro patrão Tenho já tinha uma Ferrari, um cavalo de um milhão Sou vaqueiro patrão, sou vaqueiro patrão Sem o cabeçado e gado na fazenda, meu irmão Sou vaqueiro patrão, sou vaqueiro patrão Olha o abraço Eu fui criado no interior Meu patrimônio quem deixou foi o vovô E no certo eu continuei pegando um gado Bebendo cachaça, vaqueiro desapelado E eu fui criado no interior Meu patrimônio quem deixou foi o vovô E no certo eu continuei pegando um gado Bebendo cachaça, vaqueiro desapelado Desde pequeno nessa vida eu me criei Para o vaqueiro E agora eu estourei Tenho já tinha uma Ferrari, um cavalo de um milhão Sou vaqueiro patrão, sou vaqueiro patrão Sem o cabeçado e gado na fazenda, meu irmão Sou vaqueiro patrão, sou vaqueiro Tenho já tinha uma Ferrari, um cavalo de um milhão Sou vaqueiro patrão, sou vaqueiro patrão Sem o cabeçado e gado na fazenda, meu irmão Sou vaqueiro patrão, sou vaqueiro patrão Bora meu patrão, francisco queijo, caba bom de fortaleza Técnolo dos acessórios, André Moano Bora um gol A dezembro da masculina Forte é tudo, meu patrão Menso Multimarcas, a marca que me veste Magazine São Francisco e Pedro Né RLCD Digital tá comigo Ei, 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 boiada Celo cavalo, o vaqueiro começou a vaqueijar Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa não tô com fornida Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz o não Porque minha alegria é vir pro verano Taqueta em boi pesado, destrala o mocota Dança de rosto calado, toma banho de suor Ei, 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 cebeja gelada Tira gosto do batom Enforró, aperte o play, abra o bala e solta o som Ei, 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 boiada Celo cavalo, o vaqueiro começou a vaqueijar Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa não tô com fornida Ei, 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 boiada Celo cavalo, o vaqueiro começou a vaqueijar Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa não tô com fornida Alô, são do Benzavete Alô, do Benzavete Vamos lá, patroa Eu, parceiro Clay, sou divulgações Veio, sou celestinho da pipoca Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz o não Porque minha alegria é vir pro verano A cada um boi pesado, deixa lá o bocadão Dança de rosto colado, tô no banho de sol Vem ver cerveja gelado, tira o gosto do batom Enforró, aperte o play, abra o bala e solta o som Ei, 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 boiada Celo cavalo, aquele gole começou a vaqueijar Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa não tô com fornida Ei, 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 boiada Celo cavalo, aquele gole começou a vaqueijar Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa não tô com fornida Em nome de Faça Informática, meu parceiro Fábio Tamo junto, Fábio Faça Informática Até o outro do paredão Que é o meu fornozeiro Bora, D. Pedro Fala por isso, divulgações É, eu tô divulgações Bola, Fábio, sou da mídia Faião, cedês Bora, cita, divulgações de Bagotini Grava aí, o outro cedês Tem que respeitar a pancada, seu menino Mais um do meu parceiro, Tatá do Acordeão M&M é vivo Bola, vida, produções Tem que divulgações Os top da mídia de Estorazinho Fã-clube, Bianca, Tô Estouro Tá complicado pra mim E eu não consigo te esquecer Um só momento Sua lembrança não sai Do meu pensamento Falhando ao vivo sem você Tô com saudade do sabor do teu beijo E vem matar o meu desejo Bem por meus braços Eu quero só você E volta pra mim Um momento que não vai se arrepender Deu acesso ao nosso amor E pra sempre vamos te ver Volta pra mim Um momento que não vai se arrepender Deu acesso ao nosso amor E pra sempre vamos te ver Eu não consigo te esquecer o momento Sua lembrança não sai Do meu pensamento Olha, não vivo sem você Tô com saudade do sabor do teu beijo E vem matar o meu desejo Bem por seus braços Eu quero só você E o quê? E volta pra mim Volta pra mim Prometo que não vai se arrepender Deu acesso ao nosso amor Pra sempre vamos te ver Pra sempre vamos te ver E volta pra mim Prometo que não vai se arrepender Deu acesso ao nosso amor Pra sempre vamos te ver Pra sempre vamos te ver Volta pra mim Prometo que não vai se arrepender Deu acesso ao nosso amor Pra sempre vamos te ver Vamos te ver Prometo que não vai se arrepender Eu vou sair esperando o tempo certo Pra te ver Bater na minha porta Sem eu que dizer que cê volta Quando bater saudade do nosso lagongê Dos beijos e abraços De banhozinha cedo E do café na cama E quando cê fazia drama Pra eu ficar só mais um pouco na cama contigo Não tava nem aí Se eu e rodando cê tem mentido Éramos dois em um Só eu e você Só preparem tudo pra quando eu voltar Só não demore muito pra chegar Cê tem a chave no coração Tem passe livre pra entrar ou não Tem passe livre pra entrar ou não No calendário Então da WC de Canivé 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 Que a gente fez amor Que a gente fez amor Bem na última vez Agora é a hora Não demora Vem me amar Sucesso novo! Vem me amar Não quero pra parar Não quero nem saber se amanhã vou trabalhar Já coloquei a cerveja pra gelar Mulherada tá chegando Hoje o bicho vai pegar Sexta-feira chegou Sexta-feira chegou Sexta-feira chegou Eu sou telegatório Eu sou telegatório Eu vou beber Que a chassa Hoje eu tô que tô RLC de Canivé RLC de Canivé Eu sou telegatório Eu sou telegatório Eu sou telegatório Sexta-feira chegou Sexta-feira chegou Desvante é lá doutor Eu vou beber Que a chassa Mãe me deixou Sexta-feira chegou Desvante é lá doutor Eu vou beber Que a chassa Hoje eu vou Parzeiro Sucesso novo dos meninos E você me merece E tomo tapas na cara Tome pochão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no putê Pense no punerco grande Pense na situação Deu até o 9-0 Dentro dessa confusão Esse é meio do rima Se bateram Pedre cantão Estourou o pulo Do filho negão Em nome de um caminhão Mas tu me soa Lourdes Cenas Lourdes Cenas Eu tava apenas começando a curtir a noitada no trabalho Eu tava bom, era com a mulher pagada Tanta mulher me beijando, não tinha pra de gringo Se fosse na Arábia, eu tava no areio E pense num negócio ruim, é ver se eu fofoqueiro Falaram pra minha mulher, eu tava no puteiro E eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Ela chegou no puteiro, ô lapada, filho negão E tome tapa na cara, tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher, eu tava no puteiro E pense num boneco grande, pense na situação Deu até o 90 dentro dessa E tome tapa na cara, tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher, eu tava no puteiro E pense num boneco grande, pense na situação Deu até o 90 dentro dessa confusão Em nome de beijão, na farra do Rio de Janeiro Bora, Renato Galera massa do câmbio de ouro, meu parceiro Raimundi Parei dar um homem de ferro E eu tava apenas começando A curtir a noitada no trabalho, tava bom Era com a mulher pagada Tanta mulher me beijando, não tinha pra ninguém Se eu estivesse na Arábia, eu tava no areio E pense num negócio ruim, é ver se eu fofoqueiro Falaram pra minha mulher, eu tava no puteiro Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Ela chegando no puteiro e começou a me bater Olha as bancadas E tome tapa na cara, tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher, eu tava no puteiro Pense num boneco grande, pense na situação Deu até o 90 dentro dessa confusão E tome tapa na cara, tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher, eu tava no puteiro E pense num boneco grande, pense na situação Deu até o 90 dentro dessa confusão Em nome de Máximo Entretenimentos Joãozinho da Calca, Ivão Monteiro, Pedro Inglaterra Estourou o Vino Negão Gol pra Canão, bora, rig da mídia Caminhão, baninho, mortos, vai, vai Ele, ela, design Moroendo, bora, Rayane Estourou, papai Gol, socado de forró Sucesso novo dos meninos do B.S. Essa composição é minha, hein, papai Olha os meninos aí, filho legal Pra tocar nos paredões E joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Vai, papai Bota pra estourar e você fala de ouro Caminhão, neném, mortos Olha os meninos do B.S. Eu sou desmantelado, sou raparigueiro E nada de casado, eu nasci pra ser solteiro E meus amigos tão na barra, rasgando dinheiro Cheio de mulher, Red Bull, Whisky, G E mamãe disse pra eu casar e sair do desmantelho Sai pra lá, mamãe, eu nasci pra ser solteiro E mamãe disse pra eu casar, mas não vai dar não Prefiro tá solteiro que partir meu coração E joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido E joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido E joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Olha o swing dos meninos do B.S. aí Eu sou desmantelado, eu sou raparigueiro Nada de casar, eu nasci pra ser solteiro E meus amigos tão na barra, rasgando dinheiro E cheio de mulher, Red Bull, Whisky, G E mamãe disse pra eu casar, e saindo de manteu Sai pra lá mamãe, eu prefiro tá solteiro E mamãe disse pra eu casar, mas não vai dar não Prefiro tá solteiro que partir meu coração Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido E joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Olha aqui Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido E joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Sucesso dos meninos do B.S. Filho Negar Em nome de Lourdes, C.D.s, Caminhão, Pais e Filhos Para então o Ronaldo Guita Roda, minha vaqueira, ama aí Bora, Rogério, bora, Renato, Bias, meus vaqueiros Tiago, som de Horizonte Em nome de Caminhão, pronto, fechou Bora, minha namora, Júnior Bora, põe os caminhões da oficina de pintura de Fortaleza Bora, paredão, Ronaldo Guita Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a rua e na cidade E lá que eu conheci o meu primeiro amor Olha, queria corredor e ela não me apoiava Ali é onde o relacionamento desabou Mandou escolher, ela lava queijada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu beba apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu beba apaixonado Olha, a primeira vaquejada e depois ela Paredão LT De cara a cara sobrou Tamo junto Em nome de Ramírez Frientes Estourou Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha, queria correr Depois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E nem precisava ela como tudo acabou Manda, boi, vai, vai Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Rota a primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela Meu parceiro Lelo Marte e surfe, tá comigo Estourou papai Em nome de J.C. Multimarcos Bora, Joãozinho Bora, Felipe Craig e Arofílices Em nome de Cachaça, escaranguejo Meu parceiro Eugênio Tamo junto Água de coco Quero coco Meu parceiro Leonardo Glória e fogo dançados Sucesso do B.E.S. Olá, fada de forró Meu parceiro Arcelino Mox Homem de Itapiona Tu quer swing Toma, olha, tu quer forró Lá vai, na pegada do B.E.S O forrozeiro vai atrás Tu quer swing Toma, ô, socado de forró Aqui forrozeiro O doce e o swing É melhor Chama, meu diferente Em nome de Walcases Estourou papai Dartboy Coi, fio, doutor Em nome de Lelo Marte e surfe Tamo junto Em nome de H.B. Motos Bora, abertão Ele é final, onde? Onde sebe isso É no balanço da safona Aqui começa o forró Cantou bem swing Suingado e gigante com fobó É na pegada do B.E.S O wing é dobrado Aqui forrozeiro Dance Ninguém fica parado, não Tu quer swing Toma, tu quer forró Lá vai, na pegada do B.E.S O forrozeiro vai atrás Tu quer swing Toma, ô, fada de forró Aqui forrozeiro Dance E o swing É melhor Mas tu quer swing Toma, tu quer Porró Lá vai, na pegada do B.E.S O forrozeiro vai Tu quer swing Toma, ô, na batada de forró Aqui forrozeiro Dance E o swing E o swing É melhor É Equipe P3 E são de cá Galera de Arapiraca Meu parceiro Encano Gugel O moral de Calcaia Vamos juntos Aí o som Barroso Divulgações Estou Em nome de Carlinhos A facilidade é com ele Ele o som De brotas Piraíma Opa É no balanço da sanfona Que começa o forró O cantor bem suingado E que cante com gogó É na pegada do B.E.S Swing É dobrado Aqui forrozeiro Dança E ninguém fica É É no balanço da sanfona Que começa o forró O cantor bem suingado E que cante com gogó Na pegada do B.E.S Swing É dobrado Aqui forrozeiro Dança E ninguém Olha os meninos do B.E.S Aê Tu quer swing Toma Tu quer forró Lai vai Na pegada do B.E.S O forrozeiro Vai atrás Tu quer swing Toma O lapada de forró Aqui forrozeiro Dança E o suming É melhor Mas tu quer swing Toma Tu quer forró Lai vai Na pegada do B.E.S Vai 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 Tu quer swing Toma O lapada de forró Aqui forrozeiro Dança E o swing É melhor Meu parceiro Luiz Carrovo De Renio Tabá Alô Alex do céu Da forrozeiro De Itapiúna Em nome de J.C. Lutimarca Estourou pro mundo Galera do Pejô Da farra Alô Renato Eu parceiro Da Medeiros Homem do A.T.C. Da Medeiros Quaredinha O sumal Top Cret Puxa o pole Paulo Info Rosel Olha o sucesso Olha o sucesso Diferente Em nome de J.A. Produções Meu padrão Galera dos colchões Edson da pisada Mas o sucesso Do seu Zé Meu parceiro Aciola Lima Chora Raquel Pedro Cidês De Aracati Larga a dor de vez Só eu e meu cavalo A minha cela Meu chapéu E o meu carro Faz mais de um mês Que não ganho campeonato Só cortando faixa E nada de derrubar Eu tô virado Só enchendo e derramando De bar em bar Se tem um litro Eu vou virado Depois que foi embora Me deixou E o vaqueiro abandonou Tô bebo cego Tô bebo cego Tô bebo cego Depois que o vaqueiro Arrinhou Se apaixonou E o chamejou Tô bebo cego Tô bebo cego Tô bebo cego Bebo e não nego Tô bebo cego Olha a pisada Meu chapéu Meu chapéu E o meu carro Faz mais de um mês Que não ganho campeonato Só cortando faixa E nada de derrubar Eu tô virado Só enchendo e derramando De bar em bar do bê buena De bar em bar Se tem um litro Eu vou virado Tô bebo cego Depois que o raqueiro arrirou, se apaixonou e o chão beijou Tô bebo cego Tô bebo cego Tô bebo cego Bora raqueiro Depois que foi embora me deixou e o raqueiro abandonou Tô bebo cego Tô bebo cego Tô bebo cego Bebo e não nego Tô bebo cego Chora vaqueiro Olha a pisada diferente É na pegada do seu Zé É pra tocar no paredão, caralho Se tu não botar o paredão no 60 Teus médios vão queimar Vai, Edatinho Mix Eu sou de sacanagem, vem na fuleraje Eu sou de sacanagem, vem na fulerajezinha Eu sou de sacanagem, vem na fulerajezinha Eu sou de sacanagem O que? Banda pra baixo, bunda pra cima Banda pra baixo, bunda pra cima Banda pra baixo, swing Bora Cezinha, palio cabuloso Bota no 60 Olha o seu Zé que tá lançando Viva pra todas as bichinhas Só quem é brabo de verdade vem na coreografia Só de sacanagem vem na puleiragenzinha Só de sacanagem vem na puleiragenzinha Quando eu mandar tu vai em baixo Se eu pedir tu vai em cima Mandando tu vai em baixo Se eu pedir tu vai em cima Banda pra cima, bunda pra baixo Ô bunda, tig-tig-dão, 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 tig-tig-dão Olha que bunda pra baixo, ô bunda pra cima Bunda pra baixo, ô bunda pra cima Ô bunda pra baixo, o quê? Vai! Vai! Swing, menino! Bora na série o da pisada Edson da pisada, galera, nos colchão J.A. Brumações Bora, Carli, meu deputado O nome dele é Roquinha da Jaguarimara Corola e Hiluxo, meu rei, menino Elizal do Sol Atenção, trezebeque Chama o Juninho dos áudios Leva o paredão pra beira da praia Manda trazer o churrasco Que eu levo a farinha, major Paredão já tá ligado O fogo já tá acento Vá pra cima, farinha E não esqueça das meninas Bota quente, minha pisada Corrozinha Valeu, Juninho dos áudios Em nome de novo estilo jeans O seu novo estilo de vestir Minha querida Patrícia, monteiro de cachoeira Dozinho pra paraíba Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, olha que eu tô danado Menino pavoro, pavoro, pavoro E o seu Zé chegou, já chegou, já chegou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menino pavoro, pavoro, pavoro Menino pavoro E o que? Eu minto mesmo, pego mesmo, arrocho mesmo Lasco mesmo, meto mesmo, boto mesmo Como mesmo, menino apavorando Todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu minto mesmo, pego mesmo, arrocho mesmo Lasco mesmo, meto mesmo, como mesmo, boto mesmo Menino apavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Vai E parará, pa, pa, parará, pa, pa, parará, pa, parará Eu tô de bom, olha que eu tô coisado Eu tô pegando tudo, olha que eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou E o seu zé chegou, já chegou, já chegou Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, e o quê? Mindo mesmo, pega o mesmo Rojo mesmo, lasco o mesmo Menina pavorou, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu mindo mesmo, pega o mesmo Rojo mesmo, lasco o mesmo Menina pavorou, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher E parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora E parará, papá, parará, papá Parará, papá, papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora Olha a pegada do seu zé Olha a pegada da pisada Quero sentir de novo O calor do teu corpo Bem juntinho ao meu E aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchau a tchau Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Quero sentir de novo O calor do teu corpo Bem juntinho ao meu E aquele beijo safado Que um dia me deu Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchau a tchau Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar A outra escola sertão Meu parceiro gordinho do Lava Jato Vamos dançar forró, menino Meu parceiro Renato Wicks Cleodência Moda, Vigilo Formê Lava Jato Avenida Carreta do Bodim Minha querida Mariana Aires Primeira do meu empresário, Carlinhos Sombra Patrícia Monteiro de Caceiro do Zinho de Melina Cheiro O EDCD é a senhora da nova